Você tem a falta certa. Só que tu já falava isso desde o primeiro dia. E eu também. Desde que eu peguei a treta com o Nego Di, eu me liguei que era Nego Di. Eu e o Gil, a gente sentou um dia ali naquela dispensa ali. E aí eu comecei a falar do Nego Di e ele dá cara ao... Isso, menino, no começo do jogo, tava todo mundo aqui ainda. Só que a gente não contou pra ninguém. Pois é. A gente só expôs o que a gente pensava após a briga das meninas com a cara.